Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. É um prazer para vocês aqui com vocês. O lançamento do novo HD22 2023, que será o maior sucesso como em todos os anos, vai em MyFast. Faz uma fabricação excelente, de qualidade, e dá com muita tecnologia e segurança para nós. Vem aí, o novo HD22. Chegou o momento de dança. Faz uma brisa de reconhecimento, o do deus, e da água, 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 Música Música Música